135 cara nossa resetou de novo boys e olha no três cara o o não tem que ter nenhum o moleque Zenith 300M Pô Ponte códex 600, 700, uia Cara, 800 e pouco de códex 220k de power 5k do, leva 105 Tá bom, velho Compre e deixa eu pilotar Precinho bom, bom Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br